Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Driver e se você é um driver maníaco já deixa o seu like rasgado aí embaixo se você é um novato no canal já metralha o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos peguem a sua caneca de gasolina aditivada de alta octanagem e roda a vinheta Então Drivers, hoje nós vamos falar sobre a série esquecida pelo nosso canal há mais de um ano né que eram os veículos que saíram pela Hot Wheels que já foram fabricados no Brasil ou ainda fabricam né a última vez que eu falei sobre esse assunto foi aquela belíssima coleção lá do Diego sobre o Fuscas aí eu acabei mostrando a minha modesta coleção de Fuscas e aí o tema acabou ficando um pouco esquecido né então como eu falei do vídeo do Wilker e mostrou a sua belíssima coleção de Dodge Chargers eu estou aqui revivendo essa saga, essa série aí de miniaturas de veículos nacionais que foram produzidos pelo Brasil então vamos começar aqui em 2014 a Hot Wheels lançou essa miniatura que seria o 1974 Dodge Charger Brasileiro né o RT né que na sigla em inglês significaria Road e Trip algo semelhante como viagem e estrada né apesar do Dodge Charger Brasileiro ser muito mais semelhante ao nosso Dodge Dart né exclusivamente porque a carroceria foi inspirado no Dodge Dart para fazer o Dodge Charger Brasileiro e o Dodge Charger americano é inspirado no chamado Bee Buddy né que é uma carroceria bem maior utilizada pelo Galaxy né então tem essa diferenciação apesar do nome o nosso Dodge Charger tem mais a ver com o Dart do que realmente o Charger americano o nosso Dodge Charger né tinha uma potência aí de pouco mais de 200 cavalos que para a época era o carro mais potente aí esportivo do Brasil né ele começou a ser fabricado em meados de 1973 e a sua última produção foi em 1980 e era o sonho de consumo da maioria das pessoas dos jovens e das pessoas adultas da época com essa motorização era fácil né você espantar qualquer pombo do capô como o pessoal costumava brincar né ele tinha quatro marchas potência aí como eu falei de 200 pouco mais de 200 cavalos tinha algumas exclusividades como teto de vinil já de fábrica e também a grade de frontal diferenciado e são veículos raros para época né pouco mais de 50 eram produzidos por ano então vou encontrar hoje um em bom estado já além de ser uma raridade são veículos que custariam facilmente acima dos 25 mil até mais de 150 mil hoje em dia na escala um por um né e como forma de homenagear então a Hot Wheels acabou lançando em 2014 duas variações do Dodge Charger brasileiro que levou os colecionadores à loucura né esse aqui foi parcialmente customizado ele era da Mainline e o meu amigo aí Diego que você já conhece da coleção do Fusca acabou colocando aí os pneus de borracha esse aqui já seria preparado para arrancada né devido a grossura aí do pneu traseiro e fez aí o teto de vinil como era do carro da época né mas a miniatura em si era uma Mainline né ou seja carro seria aí de metal e o chassi de plástico e as rodas também seriam de plástico esse aqui é um modelo original que saiu né na época um dos mais procurados de um dia também né o clássico amarelo aí com as faixas pretas e o teto de vinil a miniatura ela não saiu dessa forma né ela foi parcialmente customizada também pelo meu amigo aí Diego mas em si sem as customizações sem as rodas de borracha e o teto de vinil a miniatura ficou muito bem apresentada podendo inclusive ver as pinças né que pregam aí o capô do veículo então veja que é possível ver ali Dodge né pela lateral e a sigla Charger RT no decal pelo corpo do carro sensacional porém as lanternas traseiras aí não foram caracterizadas apesar de ser uma First Edition ou seja a primeira vez que aparece aí na Mainline né esse veículo ainda hoje se você ver na rua é capaz de entortar o pescoço de muita gente não só pelo estilo icônico e também pelo barulho do famoso motor aí V8 dos Dodges da Apple e aí em 2015 né saiu aí o 74 Dodge Brazilian Charger na versão Zamac então essa aqui é uma miniatura difícil de encontrar né só saiu nos Estados Unidos né aqui tem como padrão aí ela já apareceu no canal lá no programa sobre miniaturas Zamac né e aí acabou saindo com esses flames né que seria a outra variação aí do Dodge e em 2015 novamente outra variação aí que saiu pela HW Workshop né o Dodge Charger vinho com os flames também né aí a outra variação também saiu num tom meio azulado também né na época Dodge Charger foi um dos principais aí pra tá aumentando a esportividade dos carros lançados no Brasil que fazia aí tinha como concorrentes de peso o Opala SS que vocês também conhecem que também saiu na Hot Wheels e também o Maverick né o Maverick GT pela Ford né então eram os três principais concorrentes esportivos da época então Drivers esse foi o programa aí tô tentando reviver aí a saga aí de veículos nacionais que foram lançados pela Hot Wheels que ficou aí um ano parado no canal se vocês gostarem já deem um like compartilhem favoritem comentem aí o que vocês acharam vocês teriam aí também na coleção sobre o Dodge Charger se você não viu o vídeo anterior mostrando a coleção aí o Wilker né nos brindou mostrando a sua coleção de somente Dodge Chargers né então assista aí no canal compartilhem a gente se vê até a próxima